Chico, eu tinha dez cabritos. Vendi quatro. Com quantos fiquei? Uai, a senhora não sabe? Claro que sei, mas quero que você responda. Quero resposta amanhã, Chico. Ai, meu céu crispinho, não adianta. Tô frito. Ah, tô frango. Zé Lê Lê, a fessora tinha dez cabritos. Vendeu quatro. Quantos ficaram? Com ela ou com quem comprou? Com ela. Ah, não sei. Não tava lá quando ela fez o negócio. Zé da Roça, a fessora tinha dez cabritos. Vendeu... E eu com isso? Carma, isso é um problema. Claro. Problema dela. E você não devia ficar se metendo. Enchilhido. Mas, mas, mas... Tá com problema, Chico? Tô com baita problema. Talvez eu possa ajudar. Olha, a fessora tinha dez cabritos. Vendeu quatro. Já entendi tudinho. Você comprou os tar cabritos e agora não tem dinheiro pra pagar. Chega! Chega! Mário educado, cala o terro. Sorte da fessora que ainda ficou com seis. Seis! Muito bem, Chico. Acertou. Agora, responda. Quanto custou cada cabrito se... Ah! Ah!